Tipo isso, né? Não pense em reclamação, jogue! Não pense em reclamação, jogue! Jogue com o pé então! Jogue com o pé então, enfim... Eu vou ficar escrevendo um... Eu vou ficar pintando um quadro com o pé jogando aqui enquanto isso... Hummm... Hummm... Ué? Ué? Eu acho melhor sair de tanque, cara! De que que eu vou? Tu vai de Healer, cara! Não sei, vai, tá, qual? Qual que você se sente melhor? Não, não é qual que eu me sinto melhor... Eu já vou qualquer jeito, só não! Eu gosto dessa Ana! Hummm... Com essa composição eu vou sofrer com ela! Não tem ninguém pra ficar junto comigo? Tem eu! Deixa o pincel, peraí... Caramba! Tuca! Talvez Ana e Lúcio! Fique ruim pra você ir de ferro, ok? Tá! Pega um soldado... Pode ser! Hummm... Você vai com o tempo só? Você é mais pra caralho! Eu pensei que eu toquei de hot dog! Olha! Tão tudo aqui na direita! Tão tudo roxo! Gás! Vamos antecipar ele, mano! Pode parar! Eu tô curando! Ó! Tão dividido! Ó! Só põe pra um gás que não consigo te curar! Eles tão roxo de novo, gás! Tão tudo roxo! Tá muito falhado! Muito, muito falhado! Tô esperto com isso! Recue um pouquinho! Só pra curar vocês! Voltei! Olha os tiros! Metade foi pra direita, metade foi pra esquerda! Me busca aqui, mano! Olha o ataque Uber! Da hora! Peguei! Tem o... Vamo vir pela frente! Em cima, D.Va! Em cima do Reaper! Pega, avanta! Ajuda o mama aqui! Ah! Ela tá boa! Ah! Ah! Ela tá boa! Ah! Ah! Foi mal! Relaxa, quebrou mér! Não! Murano! Minidil em cima, deixa ela viva! Cuidado a mama aqui! Assim eu não consigo te curar! Tô ela com esses pulos! A gente tá muito separado, velho! Pera aí que eu tava carregando a bala! O D.Va tá no robô? Agora eu vou mostrar como ser pais. Avata, 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 vinte, ruta. Avata? Morreu. Foi mal minha. Ai, velho, relaxa. Aff, mamãe. Su. Eu me sinto vivo. Vota de você, velho. Tamo chegando, tamo chegando. Pronto pra encerrar a sequência de autodestruição. Ah, matou minha healer. Reseta. Não gasta ult, não gasta ult. Reseta? Não, não, fica até 99, mas não gasta ult, não gasta ult. Aí, 99. Aí, agora luta, seco, seco. Nada de ult. Não meta nada de ult. Ah, mentira. Ué, deu morreu? Aí, não vai, não vai, não vai, volta, mamãe. Volta, volta, mamãe. Volta, mamãe. Volta, mamãe. Reseta. Aqui, isso, mamãe. Regrupa. Olha, alguém aprendeu KO, KO, KO. Tinha que ter avisado. Tinha que ter avisado. A gente tá lutando dividido, viu? Tô sentindo falta de call. Isso. Igual a ult da D.Va. Oh. Posso lutar. Matheus e Niata. Vamos colaxar. Vamos colaxar. Gente, existe o CHP. Tô procurando, mas estou jogando muito separado, velho. Muito, muito, muito separado. Luta, vamo. Vamos colaxar. Eu vim. Falou, Lúcio. Eu vim. Reseta. Reseta, reseta. Agora é a reseta. Não. Finge vindo. Você levou uma parte do down muito séria, do breakdown. Tamo aqui. Tá. Bora. Só o vampiro tem ultimo. Agora. Pesquita agora. Vai dormir, né? Deixa eu dormir. Oh. É, foi mal. Falou. Quem vai p... Fui. Ah, não consegui sair. Lúcio low por trás. Marca o em modo. Marca o em modo. Foi mal. Let's break it down! Sabe aquele bicho lá do deixo do garoto brincar? Eu tenho outro bicho, deixo do garoto. Mano. Vamo trocar com o piloto. Tá rolando. Tuto é muito pesado. Tuto é o macaco. Mamaki. Você joga de... Quem é? Ele joga de Zarya, Reaper ou soldado? Tá. Joga junto com a gente, então. Mamaki. Eu e você e o vampiro. Vamo ser um trio. Cadê o macaco? Tuto é o macaco. Tuto é o macaco. Tuto é o macaco. Hervor. Falou. Lúcio, macaco, low. Zarya. Diva de novo. Eita. Diva saiu, boa. Pulei. Pulei. Marquei. Marquei dentro da casinha na direita. Recua. Tá segurando um objeto aqui. Uma coisa que aconteceu é que todo mundo foi pra uma parte e a outra. Guys, não precisa finalizar o alto. Que é assim, se o cara saiu pra receber cura, é um cara mesmo na parte por alguns segundos. Agora, se você for atrás dele pra finalizar, aí a gente fica com um cara muito aguentado. Entendeu? Nossa senhora. É quando eu não tô seguro. É, eu tô sem robô. Eita. Minha Habilidade Suprema está carregando. Rebrou pra... Minha Habilidade Suprema está carregando. Tô chegando. Por fora, por fora. Por fora. Por fora. Boleu muito cedo, Tuka. Soldado lá em cima. Leva ele. Tá mais cedo o soldado lá em cima. Sentindo falta da D.Va. Cadê a D.Va? Eu tô aqui. Mas a Matriz acaba rápido. Soldado lá em cima de novo. Tomando dano na gente. Coisa pode ir lá. Vai no soldado. Tira o soldado lá em cima. Caraca. Caraca. É, foi mal. Magrilo. O cara não tá dando certo mesmo com o macaco não. Dá pra gente ir de Zarya. Zarya é D.Va também. O que eu faço? Trata ou Duta? Ae! Usou o root. Duta. Agora já era. Peraí. Por que não sou? Boa. Tá calor aqui? Ou sou só eu? Algo. Eu vou pegar a vida aqui. Tô muito separado de novo. Tô jogado mais cara. Aaaaah... Zarya morrendo. Estou em chama. Tem um ult. Tô sem vida, cês tão sem healer Habilidade Suprema carregando Caralho, sem healer Eu fui atrás do healer deles Vou botar uma coisinha mais adequada Cuidado no mercado Cuidado no louco Ó, que proteção, deve estar perto de mim Morreu Inimigo Amistado Tô ouvindo o foco, gato, pra saber não tá gostando nenhuma Olha pra mim Quem que dá o foco quando eu morro É... Acabou Acabou Eu vou tentar entrar Não, acabou, gato Tu, quer dizer que eu faço tanque? Sim, por favor Beleza Continuo com a tracer? Não parece estar funcionando Tô lutando, não tá acertando Então pega um soldier Olha Olha quem vai jogar ali, William Tuca Tuca é uma boa, Ana Herodon, você joga comigo, hein Herodon Ana, fica representando Comigo, hein, cara Comigo, esse macaco aqui, ó Macaco, ó Delta Eu fico com o macaco? Não, o Herodon Ah, tá Tuca Fica junto com o Magnus Avan, fica junto com o Mamakir Mas tipo, ajunto, gás Não é cada um com um canto Junto, é um bloco Eu falo do lado Ó, vem cá, Daifid aqui, Daifid Isso aqui vai te botar pra cima Ó Caralho, eu até perdi Hum, foi mal, galera Ah, o Makus saiu com 10 de vida, velho Foi E aí eu afastei, foi mal É Cuidado com o bloco, só De valor Tomando ponto Relaxem Eu não conta Macri no... Macri embaixo É coelho Não perde o meca Foi mal É, eu resolhei Pura melhorada Hum Vamos lá Pronto 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 Estou sem ninguém Estou sem ninguém Tá segurando um objetivo É Volta Volta Sai pra lá Diga o Semmeca Acompanhinha batida Desculou, desculou Cadê o Macaco Estimulante de injetar Eita freula E nem estou nervoso Frita todo mundo Tô com o ult, vou segurar pra quando elas usarem Mamaki, eu acho que é melhor a gente não dar o Extender K.O. ou Mamaki, S.R.A.I.N. Calma, calma, eu vou sair de Cadê o time, pode ver Defende ele, D.Va Tô com ele aqui Não vai não, eu tô vazando já Vem, D.Vem, vem, vem É, mas você tá louca de macaco mesmo, que ele tá amado Que ele é da selva Ó, velho, 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 velho Eles tão com ult, tá, galera A Zarya provavelmente tem ult, assim como a D.Va, elas podem combar Galera, eu dou um vida, vai buscar vi Tô aqui Segurei O Macri tá muito louco Ah, não serviu de nada E eu ainda falei E o pior é que eles beitaram a minha matriz com o Macri Regrupa, regrupa É, mas você não... é, 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 é Tipo assim, eu segurei o Macri até precisou de quase tudo, aí não tinha pra comer Bora? Eu tenho dois lá na frente Eu não sei jogar de macaco, tá, velho? Se eu soube, eu não caio Eu tô com ult, cadê o macaco? Vem, macaco Não, 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 você vai lutar numa maquina, é o inimigo, velho Cadê uma maquina? É o soldado Ah, não, soldado é o maquina Não, soldado não, é o Reaper Vem, vem, vem tirar a D.Va, a meca antes, tá? Cadê o Rippet? Me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui Ah, vem se perca a escala esquerda Eu não tô vendo o Rippet Ah, achei Vem se perca a escala esquerda, ó, pulei, ó Pulei no Macri Macri tá isolado Bate o Macri Bora, bora, vamos aqui, vai Ah, mano, der Zinhata no ponto Tô sem ult Droga Fiquem em mim, fiquem em mim Vai dentro que eu vou isolar Yuuuh Boa Nossa, Slip Trouxe, né É, boa Vem cá, filha Tem que aprender a dosar sua Matrix Never no As vezes você não precisa ficar com a Matrix Fulmin, entendeu? Assim que eu coloco o Shield, você não precisa mais deixar Matrix, tá ligado? Uhum E você tá saindo no shield. Aí tem que se preocupar. Mas é bom que você tá sempre ficando comigo. Vem que vai estourar alguma coisa, tem que apertar o botão direito e fazer o bagulho. Não, eu tô realmente tentando fazer nessa ideia mesmo. Tipo assim, eu vou contigo, aí que se eu desço o escudo eu solto, aí se pesa eu uso de novo. E sempre guarda um terço assim pro ult. Sim, porque eu sempre saio quando eu tô logo. Vou, volto, vou e volto, vou, me curto e volto. Frente. Frente. Direita. Direita? Aqui. Junte-se a mim, agrovem-se comigo. Ficou em Reaper lá. Ficou meia vida já. Ah, alô. Soldado morrendo. Olha, soldado down, o coitinho tá na metade. Boa, não tô ouvindo o foco de ninguém, não tô ouvindo o foco. Alô, alô. Oi, oi, oi. Hiper. Foco, foco. Lucilou. Eu perdi meu hiper. Achei. Agora mais que nunca eu saio de ti, entendeu? Beleza. E bota cima aqui. Com pouco, com pouco, com pouco, com pouco, com pouco, ó. Anota, o Tuca tem cura. Volta, volta. Tuca, pede cura, velho, quando é assim. Aê. Olha pra mim. Tô segurando o ponto. Soldado tá morrendo. Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o meu hiper? Perdi ele de novo. Ah, arrasta as copas. Hiper, o teleporto lá pra cima. Tem útil. São jovem. Tem útil também. Tem útil também. É, D.Va e Zenyatta pela frente. Tem útil pela direita. Vou lutar pra salvar o soldado. Vai, soldado. Boa. Tô sem útil. Gente, só a D.Va vai, só a D.Va volta, vai. Obrigado. Mamaki, eu deixo a pele na próxima, hein. Vai tirar a D.Va e vai ser nano... Estimulante está pronto para ser implantado. Bora Mamaki, bora Mamaki, não morre nada. Não, hiper nas costas. Eu tenho as costas deles, olha. Hiper nas costas, hiper nas costas. Eu não vi quais costas. Viva. Vai ajudar. Vamos dar uma coisinha mais adequada. Dá block, dá block. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Só para parar na frente do maluco. O cara tem que dar a volta. Aí fica mais caro igual o homem e canta, tá vendo? Lá vem o homem, o macaco, o macacinho. Mano, é um macacinho legal, olha. Vai, tá só. Olha que bonitinho. Vai então. Eu falei de macacão que tá louca, esse bagulho é só aí, só mensalho e chego que não dá Por cima, pela esquerda Vem por aqui pelo meio, vem e vem por aqui Sempre quem ganha esse ponto tem uma vantagem, tá? Esse ponto aqui, essa área aqui, tá? Sempre domino essa área aqui Diva pela direita Vou pular, vou pular, pulei Vou recuar, vou recuar Recurei, me cura Vou de novo, vou de novo, porque eu gosto de ir Eu gosto de ir, eu gosto de ir Tá dormindo, a Zayra dormindo Onde tá, Zayra? Tá aqui ó Eu vou pegar o ponto Falta Zayra, falta Zayra Festa no objetivo Isso, recua agora Recua pra curar Acosta demais, magia Vambira, cura sempre essa Ana Fica de olho no HP da Ana Isso Isso Ó, vambora Cadê? Todo mundo tá aqui Quando ela voltou Não, tá vindo Então vamos enrolar, vamos enrolar Vamos enrolar Colocar uma bolinha aqui, né? Recua, recua, vai recuando Usa o mapa pra fazer descender, galera Usa o mapa, ó Morreu um Opa, tinha que ter avisado O macaco não Ó, o Zayra terminou na metade da vida Eu morri O macaco morreu, gente Recupe o ponto Eu já vi com tudo agora, hein? Eu tenho, eu tenho ult Ó, mano O que eu tenho que avisar Porque tem que tirar meia que fiz antes, cara Senão a ult vai ser anulada Não se empolga Toma cuidado Eu tenho ult também Tipo, agora eu tinha ult Agora eu ia jogar diva pra longe Se eu tava frio, entendeu? Ó, tenho ult de novo Valeu, eu vou falar lá Cuidado Cuidado Soldado Soldado no ponto Cadê meu macaco? Vou pular ali Vou pular ali Vou pular ali Vou pular ali Voltar pra proteger Segura até 99 Segura até 99 Segura até 99 Segura até 99 Eu fiz isso pra segurar o ponto, viu? Um pouquinho mais Não, tô sem você, macaco Vamos colachar Não, foi contado Já tá em 1, 2, 3, 4, 8 Até 99 Aí, 98 98 98 99 Boa, regrupa Tem dois na frente Vamos Tem dois aqui parados Vamos lá pegar os que estão na frente Cuidado Cuidado que tá pesado Nossa senhora Eu falei Tava muito... Tava muito avançado, Tuca Agora a gente tem que tirar isso pra ter mais um pouquinho Abraão, fogo Deu Cê tá louca? Espera a minha ult aqui, mamãe Ela usou, ult é novo Ela usou, ult é novo Luiz, pegou HP de 200 Isso, bora, bora Tocou ult, mamãe aqui Não morre não, mamãe aqui Espera aí Bora, 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 mano Armei o ult Fiz de cura, ó Tô tentado Ana, tá muito avançado Tem que ficar atrás do time Sem cura Vou ultar A gente vai te engolir mal aqui Cuidado Tem uma galera ali Uma cria esquerda Obrigada Diva, te amo, sua linda Bloqueei com o corpo Calma, mamãe aqui, sem life, recua, pega 200 Cheguei no objetivo Vamos coordenar, nossa senhora Tô vindo aqui, ó, Mycroft Tô vindo aqui, ó, Mycroft Tô vindo aqui, ó, Mycroft Boa Boa Acabou Uhuhu Uhuhu Oh, meu macaco Boa time Boa time Boa time Ele respeita meu macaco, viu Ele viu que ele fez o macaco Ele monta cavalo e tira de fuzil Jogada da partida Jogada da partida O que 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 tá jogada da partida na partida nesse dia mesmo? É, não vimos que elas tiraram o jogo Não, mostrou sim A da roda eu vi elas tirando o jogo É, eu em quando do VSP Taro 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 Sempre groupe Certo. Certo. Certo.